Budapeste, maio de 2011, os manifestantes esperam o verdito contra Sandor Kepiro, acusado de ter morto mais de 1.200 judeus em Novi Sad, na Jugoslávia, em 1942. O julgamento acabou com a absolvição em julho do ano passado. Acabaria por morrer poucas semanas depois. A história de Kepiro assemelha-se a de muitos outros alegados criminosos nazis. Sempre se disse inocente, chegou a estar fugido na Argentina até o regresso à Hungria em 1996. Apesar de estar na lista dos mais procurados do centro Simon Wiesenthal, nos últimos anos andou à vista de todos e chegou até a ser entrevistado para a televisão. Foi também em Budapeste que os jornalistas do diário britânico The Sun encontraram Laszlo Chattari, considerado o fugitivo nazi e mais procurado do mundo, acusado de cumplicidade na morte de 15.700 pessoas. Tem agora 97 anos. É um de vários a fazer parte da lista do centro Wiesenthal. Alois Brunner foi visto pela última vez na Síria. Em 2001, pensa-se que agora esteja morto. Aguimata Zdalide foi condenado na Lituânia em 2004, mas não chegou a ir para a prisão. Estará agora na Alemanha. Aribert Haim, o doutor-morte do campo de Mauthausen, viveu no Egito e terá provavelmente morrido neste país. O húngaro Karoli Zentai vive na Austrália, enquanto espera o resultado da ordem de extradição emitida por Budapeste. Dois alegados ex-nazis a viver no Canadá, Helmut Oberlander e Vladimir Katryuk, são acusados pelo centro Wiesenthal de crimes cometidos na Bielorrússia e na Ucrânia. Os poucos criminosos nazis ainda vivos têm hoje mais de 90 anos. Para Efraim Zurov, diretor do centro Simon Wiesenthal, esta é a última oportunidade para lhes deitar a mão e fazer justiça. Temos uma lista dos mais procurados. São as 10 pessoas que nos parecem ter mais possibilidades de serem entregues à justiça, mas é apenas a ponta do iceberg. Ninguém sabe quantos criminosos nazis ainda estão vivos. O centro Wiesenthal ajudou a desmascarar e entregar à justiça dezenas de antigos nazis, incluindo Adolf Eichmann. É um dever para com as vítimas, segundo o fundador do centro, Simon Wiesenthal, sobrevivente do Holocausto, morto em 2005. Viu 89 membros da família serem mortos durante o Holocausto. Viu 89 membros da família serem mortos na família serem mortos na família serem mortos na família.